Música 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 Falaram-me sobre o que ireiro E os poderes traçam o dia inteiro No qualquer momento, alto pra você Vira, aberto de vento livre Aonde falo o seu creio Aqui é o santo que até onde cedo Procurando uma atualidade Encontrei uma novidade Nosso antigo diretor de Patrícia Era uma coisa que estava nossa Era uma casa formosa Que reúne mais amor e amor de amor Aí, minha santo que sai de fato Quando a terra é embolado E ouve o santo Choro, me suque, vou me aberto Nunca me senti tão perto Já vou cá no céu pra trás Choro, me suque, vou me aberto Choro, me suque, vou me aberto Choro, me suque, vou me aberto Nunca me senti tão perto Choro, me suque, vou me aberto Choro, me suque, vou me aberto É o velho que está se instar, é o velho que está se instar Silenciar a mangueira, não, esse é o direito Quando minha sombra vai vir ao também que eu tenho Que temos terra de bênção e o churro de caldo cruz E o sorvérbio da instituição é que nasce a baú Uma escola que não devia acabar É o velho que está se instar, é o velho que está se instar Silenciar a mangueira, aonde a beleza se for Leva um abraço ao mercado, lembrando a cor do mundo Não desanime com as loucas, ouça o meu samba feliz Se escutares pela mangueira, um dia será espírito de silenciar Silenciar a mangueira, não, esse é o velho que está se instar Não desanime com as loucas, não, esse é o velho que está se instar É o velho que está se instar, é o velho que está se instar É o velho que está se instar, é o velho que está se instar Ele está se instar, é o velho que está se instar Música